Guardiã do Lar, Mães que Revolucionam o Mundo, escrito por Juliana e Caetano. Tópico de Oração, Dia de Orar para que o Senhor proteja nossos filhos contra os males deste mundo. Dia 3 Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Salmos 91, verso 11 Sim, infelizmente estamos rodeados de perigos. A violência é uma realidade, não só nas grandes cidades. E quando parece que já vimos de tudo, somos surpreendidos por um crime bárbaro. A Bíblia nos conta que nos últimos dias da Terra o amor se esfriaria. Eu me pergunto se há como ficar pior do que está e acredito que não. Não é só a violência que nos ameaça. Este mundo está repleto de bombardeios, por vezes silenciosos, que atacam nossas famílias. Não dá para entrarmos em uma bolha para escapar de tudo isso. Somente com a proteção divina prosseguiremos firmes. Como guardiã do lar, preciso me posicionar às portas, impedindo o acesso de coisas prejudiciais à minha família. Através da oração, convocamos a presença de Cristo e dos seus anjos para nos livrar deste mundo maldoso. Sempre que puder, reúna sua família para orar, nem que seja uma vez por dia, cinco minutos. Entregue-se a Deus para que Ele esteja ao lado de todos durante o dia. Não sei como muita gente vive sem Deus, mas sei que a presença dEle em nossa vida faz toda a diferença. Seus filhos já cresceram e não moram mais em casa, continue orando por proteção em suas vidas. Faz toda a diferença. Que tal orar hoje por fatores específicos, por proteção para sua família? Vamos orar? Senhor, hoje te peço que protejas a minha família contra os males deste mundo. Amém. Sugestão Faça um cartão em formato de uma casinha, onde cada dia terão um motivo especial de oração. Colocar a casinha em algum lugar que possa ser visto por todos.